Boa noite, hoje é quarta-feira, dia de clube de vantagens, aquele programa que o sindicato dá uma respirada para sortear prêmios, para falar de cultura, para falar de ingressos, para falar de promoções. Vocês que estão acompanhando o site do sindicato sabem que tem várias notícias em relação às lutas que nós estamos fazendo contra o desmonte dos bancos públicos, contra a reforma da Previdência, organizando a greve geral da categoria em 15 de junho, além das notícias dos bancos, das ações que nós temos feito para combater o assédio moral, para melhorar as condições de trabalho, para organizar cada vez mais a categoria para garantir que os nossos direitos sejam preservados, para avançar em novos direitos e para não permitir que nenhum direito social seja retirado, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil de resistência que todo dia a gente tem que se reinventar para fazer a luta e a gente faz a luta com organização, com unidade, mas também com muito bom humor, com diversão, com lazer e é por isso que o sindicato pensa nesses brindes, nesses sorteios para a gente amenizar a dificuldade do dia a dia, a pressão pelas metas e resultados, as preocupações que a gente tem com o futuro, se a gente vai conseguir resistir, nós vamos, porque nós somos fortes, somos organizados e a gente tem 96 anos de história, de luta na defesa da democracia e de conquistas. Então, vamos ver o que tem de surpresas, de dicas para a gente na noite de hoje? Fala pessoal, tudo bem? A dica dessa semana de cinema eu vou falar sobre o filme Kardec, que conta a história do Hippolyte Rivail, escritor francês do século XIX, que mais tarde virou o conhecido Allan Kardec. Nesse mundo sobrio, só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos? Vamos acabar com essa farsa. O filme mostra o professor Rivail, vivido por Leonardo Medeiros, tentando entender as mensagens do além que recebe através de diferentes médicos. Cético, ele investiga os mistérios ocorrendo em Paris durante o século XIX, até assumir o pseudônimo de Allan Kardec, Codificando o Espiritismo. Ele escreveu vários livros codificando o Espiritismo, como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E você sabe que bancário sindicalizado paga muito menos de ingressos. Para assistir esse filme você vai pagar só R$15,00, lembrando que esses ingressos não valem para a sala Prime, 3D, Xbox e nem The Box. Se você for assistir outro filme e quiser ver um filme 3D, é só pagar R$23,00 pela sessão, não vale para a Prime, The Box e nem Xbox. Como é que você consegue os ingressos? É só vir aqui no sindicato, Rua São Bento 413, pertinho do metrô São Bento, comprar aqui o voucher e trocar na bilheteria pelo seu ingresso e assistir o filme em qualquer dia, em qualquer sessão. Lembrando que você também pode pedir para um dirigente sindical levar o ingresso ou o voucher até você. É só você entrar em contato com o dos regionais do sindicato, os telefones estão aqui embaixo. É isso pessoal, a minha dica dessa semana foi o filme Kardec e semana que vem tem mais. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma dica bem bacana que é um Zoopark, que fica em Itatiba, são mais de mil animais para pensar visitar e os pais também, e terá também um circuito das frutas. O pacote inclui transporte, guia acompanhante, ingresso, visitas monitoradas, lanche de bordo, almoço com sobremesas e seguro de viagem. E tudo isso você pode encontrar na bilheteria.com, que é uma grande parceira do sindicato e sempre tem dicas bem bacanas. Até a próxima! Olá, que tal? Que tal aprender um idioma diferente e se matricular no curso de espanhol no seu LEP? O curso é parceiro do sindicato no Clube de Vantagens e oferece um curso com ênfase em conversação para quem precisa aprender o idioma profissional e para quem também quer viver as mais diferentes experiências no dia a dia. O aluno aprende o padrão formal da língua espanhola, além de ter acesso às diferentes variantes do idioma que são faladas na América Latina e na Espanha. O seu LEP tem mais de 50 anos de experiência no ensino de línguas, sempre com os melhores profissionais e os maiores índices de aprovação nos exames internacionais. Então entre nesse site de agora e conheça mais sobre o curso, a duração, o módulo e a carga horária. Tenho certeza que você vai se matricular e não se esqueça que bancário sindicalizado tem 10% de desconto. Eu fico por aqui e eu volto na próxima semana. Tchau! Bom, estamos de volta agora com os sorteados da noite de hoje. Quem me ajudou nessa tarefa foi o Antônio Neto, dirigente do Banco do Brasil, da Regional Sul. Boa noite, Toninho. Boa noite, Neiva. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer tê-lo aqui. É a primeira vez que você vem, né? Primeira vez. Espero que você tenha dado bastante sorte para o pessoal da Regional Sul e do Banco do Brasil, né? Ah, dei sorte aí. Vamos ver. Vamos ver? Então tá bom. O que você sorteou aí para a gente? Bom, primeiro é o Kit Cheque Teatro, né? O vencedor é a Verônica, colega do Banco do Brasil. Olha, começou no sorte, hein? Sindicalizada desde 2011. Parabéns, Verônica. Aí a gente tem dois pares de ingresso do Cheque Teatro, né? Cada um que você sortiu ganhou um, não foi isso? Exatamente. Quem ganhou um? E aí, dos pares de ingresso, o primeiro par é Eliane Souza Andreassa, né? Do Banco Votorantim. Olha que legal. Ganhou cinema com pipoca. Ganhou combo. Refri e pipoca. Exatamente. O segundo é a Simone Araújo Silva, do Banco Bradesco. O Toninho tá variando bastante. Deu sorte, hein, Toninho? Feliz de ter variado bastante. Agora o que foi? Agora vamos para os kits de teatro, né? Para os ingressos de teatro. Quem ganhou aí? Aí tem o par de ingressos para o Coração Safado, né? No Teatro Santo Agostinho. O vencedor é o Eduardo Pereira Faria, do Itaú. Parabéns, Eduardo. Aproveita a peça e depois manda pra gente um comentário. Se você gostou, manda foto, que a gente divulga. É bem legal. Parabéns. Temos também o par de ingressos para o Mágico de Oz, no Teatro Ruth Escobar. E a vencedora foi a Jeane Costa Alves, do Itaú. Parabéns, Jeane. Aproveite bastante. E agora o último prêmio, que é um kit mochila, que vem com cheque teatro e vem com par de ingressos de Nemark. Quem ganhou? Quem ganhou foi a Verônica Rodrigues, evangelista do Banco do Brasil. Parabéns. Ó, o Toninho, ele começou sorteando o Banco do Brasil, terminou sorteando o Banco do Brasil. Tomara que o preço seja lá da Verbo Divino, né? Ah, legal. Vou ficar feliz. Lá você faz o Verbo Divino, o Centro Empresarial. E o SAC também, né? São os complexos aí do Banco do Brasil, lá na Zona Sul. Um grande abraço pra todo mundo lá. Torcer pra vocês terem ganhado. A gente fez essa... A gente toda quarta-feira sorteia os brindes. Toda última quarta-feira do mês tem o brinde da Unisoli, que é mil reais em válsula de mil reais. Só que toda semana a gente tá fazendo promoções pras pessoas. Coloca brindes lá. Se você estiver interessado naquele brinde, você vai lá, coloca a hashtag e participa do sorteio. E de abril pra cá, a parte dos 96 anos, a gente deu vários prêmios pros bancários. E vai continuar fazendo isso ao longo do mês. Você tinha aí umas promoções pra dizer pra gente, né? Tem aqui os ingressos de shows, né? O que vai ter ainda pra esses meses? Então, deixando aí pro mês de junho, né? Temos aí o show do Roupa Nova. Temos também Ana Vitória. Marília Mendonça. Tem também César Minotti e Fabiano. Taeme e Tiago. E também o Marcelo Falcão. E vai ter Rock in Rio também. Olá. Então, vocês fiquem ligados, assim, e se tiver algum show que você tem interesse, que você acha legal, dá um toque pra gente também. O sindicato tem olhado aí a programação cultural, tem escolhido os shows que estão em cartaz. E a gente vai tentando variar, porque a gente sabe que tem vários gostos e tudo. A gente tenta agradar todo mundo. Então, manda pra gente. Fique de olho nas notificações, pra cada vez que tiver um sorteio, você poder participar. Certo? Quer fazer algum recado, Toninho? Eu, é isso. Agradecer a oportunidade de participar. Dizer que fico muito feliz de sortear teatro, né? Porque assim como esse momento difícil de ataques ao movimento sindical, o pessoal da cultura, principalmente do teatro, também sofre muito esses ataques. Então, a gente tá conscientizando o bancário pra importância da sindicalização, de colaborar. E ainda ajudando, colaborando, pra que os teatros estejam cheios, pra que a nossa categoria participe e consuma o produto de arte, o teatro. É bastante legal. Agradecer aí, só tem a agradecer e também dar o recado às bancadas do bebê. Não é só o teatro. As universidades estão sendo atacadas, os movimentos. A filosofia, a sociologia, todo conhecimento que te impõe, te cutuca a pensar, refletir, criticar o sistema, tá sendo colocado em xeque na sociedade que nós estamos vendo hoje. Então, é muito sério isso que eu também tô falando. E a gente precisa de estar atento, porque muitas das lutas que a gente tá fazendo aqui, elas estão interlaçadas, né? O direito, a democracia, a cultura, a oportunidades iguais. Tudo que o sindicato defende é que todo mundo tenha o mesmo direito e que a gente viva numa sociedade justa. E então, quando atacam a cultura, a universidade, o movimento sindical, o movimento social, tá dentro de uma lógica de vida, de sociedade, que é uma sociedade onde só poucos vão ter direito, vão ter grana, vão ter condições de vida, de se aposentar e a outra minoria, a outra maioria absoluta não tem. Por isso que a gente fala o tempo todo de organização, de luta, de estar junto, de participar, porque só juntos que a gente vai vencer, não é isso? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Toninho, obrigada. Que agradeço. Um abraço bem forte pra todo mundo. Parabéns pros sorteados. Continuem acompanhando as redes sociais, Facebook, Instagram, o Twitter, o YouTube. Manda sugestão de pautas pra gente, manda sugestões de ingressos que vocês queiram ganhar, promoções que vocês queiram participar, que a gente tá aqui pra ouvir vocês, pra ser a voz de vocês, pra que a gente se fortaleça pros nossos objetivos comuns, que é ter melhor condição de vida e de trabalho e viver numa sociedade justa e igualitária, boa pra todo mundo. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau.